Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Patinho e hoje eu vou mostrar o meu segundo setup Sim, mano! É um segundo setup, é um mesmo setup Mas no meio do caminho tem uma porta, né? Então eu separei, fiz essa parede, coloquei tela e tal Porque é pra eu relaxar, pra eu jogar Talvez num futuro até produzir conteúdo desse ângulo Mas, apesar de tudo isso aqui tá bem arrumadinho Até o banho tá lá sempre pro jogo ali Faltava um detalhe, faltava o coração desse setup E agora chegou o coração desse setup É uma peça nova, então vem... Mas vocês vão ficar maluco, porque é insana Vamos comigo até o final do vídeo, que ainda tem condição maneira pra vocês Então se liga, cola comigo que eu vou mostrar a peça final Dessa segunda parte do setup Simbora! Estamos aqui agora pro unboxing, que vai ser o coração Porque aquele setup ali é pra jogar com o máximo de qualidade possível E agora o pessoal da Asus chegou com tudo aqui, mano Com o Tuff Gaming F15 Eu vou fazer o unboxing aqui pra vocês, eu tava muito ansioso pra receber ele Porque, como eu falei, vai fechar o setup, velho E pra quem quer jogar, ele é incrível Mas já abre aqui, ó A caixinha já vem aqui, uma cartelinha de adesivo E ele já tá aqui, ó, logo na cara Deixa eu já puxar aqui ele O notebook, mano, ele é lindo Igual que é a pegada, mano Vai ter aí no topo da descrição Um sistema de cupom, tá? Então cola lá na descrição, dá uma olhada Porque tem uma condição especial pra esta máquina linda aqui Lá no site da Asus Dá uma olhadinha aí, tá? E mano, esse notebook, ele é insano Mesmo tudo porque ele tem um processador Intel 11400H Que, mano, é o que eu preciso pra ter um multiprocessamento Então, tanto pro meu setup Quanto também pra, pô, quando eu for viajar agora Por exemplo, pra fazer cobertura de eventos Esse notebook, ele vai ter suficiente pra eu Estar meus vídeos, pra eu jogar, pra eu gravar Pra eu até fazer live de lá, se eu quiser Mano, vamos dançar Nossa, cara, é muito linda Eu tô apaixonado Ele também tem a 3050, mano Que pra jogar é incrível, né? A RTX 3050 já tem todas as tecnologias novas do NVIDIA Então, pô, você vai ter DLSS, você vai ter otimizações que vão dar mais quadros Além de ter muitas portas Vamos antes de abrir Eu vou abrir, eu vou... Não, eu vou pra caixa Eu só vou pra caixa antes porque a caixa tá bem legal também, mano Ela abre de um jeito bem legal, velho Ela faz um efeito aqui, ó Passa com a carteirinha de adesivos E aqui tá o manualzinho Puxei ele Já vem aí a fonte colocadinha aqui E qual que é a... Ai, que... Mano, a fonte é muito pequenininha Ó, comparado com a minha mão Tá vendo a mão levinha Porque a ideia dele, mano E ele tá todo otimizado com peças Pra ser fácil de carregar Fácil de levar Então, de novo Vai virar ali a parte do meu setup ali Da televisão, né? Pra eu jogar numa qualidade absurda Pra eu ter uma máquina potente Mas ele também passa por uma série de testes militares, mano Então, o meu STD 810H É um teste militar Pra garantir que ele pode... Mano, que ele aguenta quedas leves E também todo o impacto do dia a dia Com umidade, calor E esse tipo de condição Mano, o teclado dele é um teclado pensado também, ó Pra ser gamer, né? O WS vem em destaque aí Aguenta muita pressão Você tem configuração de cores Ah, sabe uma coisa muito legal que tem também? Aqui embaixo, na tampa dele Ela é bem facinha de tirar A tampa dele Pra você fazer upgrade, né? Então, por exemplo Pra mim já é suficiente o que ele vem De setup pra configuração que eu vou usar Até pra situação que eu vou ter aqui Mas, às vezes, se você for usar ele De uma condição diferente Ou precisar de mais Você consegue fazer também upgrades No armazenamento e na memória RAM Mano, uma máquina insana Eu já vou ligar ela lá no setup E a gente já vai ver como que vai ficar tudo pronto Ah, queria também aproveitar pra mostrar Que aqui fica uma entrada Thunderbolt Aliás, de entradas, mano Ele tem muita entrada Pra você colocar todos os seus periféricos Inclusive, ele tem saídas de vídeo De muita qualidade, tá? Você pode ligar em duas telas 4K, 60 Ou em uma tela de 8K, né? É uma máquina muito potente, mano Olha, que coisa mais linda, né? Deixa eu desligar com a bateria Ah, sempre vem Essa é a primeira vez que eu tô ligando ele, hein? Vou dar uma configuradinha nele agora Ô, o Asus Namorar o Asus Vocês são incríveis Muito obrigado Ele falou comigo! Calma aí, não fala comigo não Me espera Eu vou configurar tudo Mas, ó Se você quiser ver mais aí do notebook Lembra que na descrição Tem aí cupom de desconto Não vacila, tá, mano? Dá uma olhadinha agora Não perde essa oportunidade Que vai valer a pena, tá bom? Promoçãozinha top da Asus aí E vamos agora Agora eu vou configurar tudo, tal Então eu volto só quando isso aqui estiver prontinho Já rodando algum jogo Então tá lá, manos Tudo configurado Olha que irado, manos Tá ali, ó Rodando o joguinho Já tô jogando ali Já consigo controlar Eu escolhi o Monster Hunter Rise Porque é um jogo que eu quero jogar, né? Então eu já deixei instaladinho Porque, mano, é um jogo que eu preciso grindar E tudo mais Mas, enfim Então se liga aqui A ideia do setup, né? Então eu tenho aí essa parte Esse meu PC Ele fica independente Então todo esse poder de processamento De jogo Tá conectado, né? Com o meu setup Então é o que eu vou usar, por exemplo Mano, pra jogar Pra gravar Pra renderizar Ele tem E ele tem que fazer Isso não é tipo que ele tem que fazer tudo O que eu faço com o meu setup Porque Ele tem que ser potente o suficiente Por exemplo Pra jogar e fazer uma live Então eu tô usando, né? A tela duplicada Pra mostrar pra vocês aqui Mas, por exemplo Qual que é o ideal? A qualidade dessa tela, né, mano? Até porque ela tem 144 144 hertz e tal Você deixa essa tela no jogo E aqui Imagina que é um monitor secundário, né? Eu uso minha TV Mas, tipo, aqui vai ser o seu monitor secundário em cima E você, por exemplo Vai ver o chat de uma live Ou, mano Quando eu gravo vídeo Tem ali também Pra eu acompanhar o estado da gravação Então essa parada é muito boa Porque o PC não perde desempenho nenhum, né? É a vantagem de ter um bom processador E uma boa placa de vídeo Então você consegue, mano Jogar, fazer live Ser multitarefa mesmo, né? Essa é a parte mais importante E não perder, obviamente Qualidade da gameplay, né? É óbvio que a câmera nunca mostra Tanto que a imagem é bonita, né, mano? Porque, mano, tá muito lindo, né? E pra quem quer jogar no mouse e teclado e tal Ele é todo adaptado Então o teclado não esquenta Porque o sistema de refrigeração dele É muito bom De novo, se você quiser conhecer aí O ASUS TUF 15 Vai ter um link na descrição E vai ter um descontão Então vai lá olhar Porque a promo é boa pra você Ter um setup completo E portátil E prático E funcional Se você tem pouco espaço na sua casa Ou se você viaja muito Ou se você só quer uma máquina potente Pra rodar tudo, tá? Roda tudo Enfim, o setup ficou assim, né? Eu consigo ter essa estrutura Aqui dentro do meu estúdio, né? O vídeo é pra falar sobre isso Vocês não estão vendo fios, né? Quer dizer, você vê um fiozinho ali, né? Da saída da HDMI Mas eu consigo disfarçar ali com o livro E a parte mais legal É que, por exemplo Pô, eu tô afim de jogar na sala Desconecto ali Levo pra sala e jogo Tá tudo configuradinho Pra eu ter o máximo de conforto possível, né? E ter aí Esses TSTV também Vocês acabam vendo ali Eu uso ela, por exemplo Pra colocar um papel de fundo, né? No meu setup Por isso que eu tô aí falando, né? Que essa TV aqui Hoje, mano Eu tô jogando mais nela, inclusive Até do que no meu setup Porque aqui eu jogo Tipo, 100% conforto 100% prazer 100% diversão Faltava uma máquina Pra compensar aí, né? Pra fazer essa parada funcionar Porque eu tava com tudo construído Mas faltava a máquina Eu tava usando só YouTube pra rodar ali, né? Então agora eu tenho Como deixar sempre Alguma coisinha diferenciada Algum jogo que eu estiver jogando Pausei, mano E aqui eu vou estar Fazendo a live Conversando com vocês E vocês sempre vão ver aí O meu novo notebook da ASUS Muito obrigado, ASUS! A gente vai finalizando por aqui, mano Eu tô muito feliz Tô muito orgulhoso, né? De estar finalmente Finalizando essa parte aqui Com isso já são Três paredes prontas, né? Falta o outro lado Aqui, né? Eu nem mostro Que tá uma bagunça Mas eu tô muito feliz De ter conseguido isso aqui E graças a ASUS Ter essa peça final Que tava faltando, mano Tava faltando Mas agora tá aí Perfeito E vai me ajudar muito Porque, mano, ele é muito potente Então, por exemplo Vou viajar agora Em breve aí, tá? Acho que quando vocês estiverem Vendo esse vídeo Eu tô viajando E aí eu vou só desconectar Ali a fonte Puxar e levar ele Porque esse ASUS TUF 15 É o que vai fazer Eu conseguir trabalhar E produzir todo o conteúdo Que vocês vão ver A partir de hoje Aqui no canal Já que eu estou Viajando com tudo, né? Então eu usava De uma máquina potente Pra aguentar edição De vídeo, imagem E muito jogo, né? Porque afinal de contas Esse notebook Que vai rodar tudo Meu cenário Ficou muito maneiro Tô feliz, tô feliz, mano São cinco anos Nesse setup aqui E parece que eu estou Prestes a finalizar ele, tá? Falta muito pouquinho Esse aqui É isso aqui Fecha essa parede, né? Então eu já tenho aí Três paredes prontas, né? Aqui fica a parte do fundo Que vocês conhecem Aqui fica o meu PC Enfim Tô feliz demais Muito obrigado, ASUS Muito obrigado a você Que torna os meus sonhos possíveis, mano Muito obrigado de verdade Tamo junto Se você gostou do vídeo Deixa o seu like Se inscreve pra muito conteúdo Que vai ser produzido aqui nesse setup É nóis, tamo junto Um beijo Até a próxima E tchau!